Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde ao público presente que nos acompanha aqui, fisicamente, no plenário da nossa Câmara Municipal e também através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Primeiramente, eu peço ao Ari a gentileza de passar algumas imagens de alguns eventos que nós tivemos nesse final de semana, cumprindo a nossa agenda, sempre presente com a comunidade, representando, na verdade, os anseios da população e prestigiando a conquista de diversos movimentos e instituições. Dentre elas, eu destaco os 40 anos do Lar Betânia. Temos as fotos, as imagens aqui. Estive junto, o vereador Marcos da Rosa também esteve presente, prestigiando os 40 anos do Lar Betânia. Parabenizamos toda a equipe pelo trabalho que realizam há quatro décadas. Também, neste mesmo local, tivemos a questão do DCE Solidário, os acadêmicos da faculdade desenvolvendo ações extras universitárias, ações prestigiando a comunidade. Até temos uma foto com a presença da Mayla, a nossa guerreira da defesa civil. Inclusive, tive a honra de aqui entregar uma moção, sendo o primeiro animal não humano prestigiado pela história do parlamento blumenauense. Teve presente lá também, fazendo e cumprindo o seu papel. Tivemos, no domingo, prestigiando a Feirinha da Servidão, um evento muito importante na nossa cidade, que gera economia local, que faz as pessoas verem, presenciarem o vereador Silvio, a cidade de uma forma diferente. E faz parte desse nosso papel. Estarmos sempre, não apenas em período eleitoral, mas estarmos de verdade conectados, engajados, pertencentes à nossa comunidade, à nossa cidade de Blumenau. Hoje, pela manhã, tivemos algumas visitas também no nosso gabinete, mas eu gostaria de destacar uma delas. Nós temos algumas fotos também, que eu recebi a visita das meninas do Instituto Bianca, que foi, na verdade, o caso que mexeu o vereador César com toda a comunidade blumenauense, foi assassinada um caso de feminicídio aqui na nossa cidade. Recentemente, nós tivemos, inclusive, uma audiência pública promovida pelo vereador Jans Mantel, e, quando aconteceu aquele episódio, vereador César, eu pedi, eu encaminhei uma indicação ao Executivo para que pensassem em fazer algum tipo de homenagem em determinada rua, em determinado local da cidade, para que nós pudéssemos, mais do que homenagear a Bianca, mas que nós pudéssemos, sobretudo, encamparmos essa luta contra a violência em relação à questão da mulher. E, na audiência pública, nós aqui, foi, inclusive, uma deliberação, que, novamente, nós procurássemos. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu fiz uma indicação como vereador, porque nós recebemos, inclusive, conversando com a família da Bianca, conversando, nós descobrimos que tinha uma praça muito próxima à casa dela e que não tinha nome. E nós fizemos essa construção junto com a comunidade, junto com o movimento, junto com o poder executivo, e está se encaminhando aqui, está no processo burocrático, mas nós acreditamos que nós conseguiremos uma praça aqui na cidade que terá essa homenagem e que será, sobretudo, também um instrumento físico para nos lembrar da importância de combatermos a questão do feminicídio. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de entrarmos com o projeto nessa casa para que a data que aconteceu a tragédia seja aqui uma data de combate oficial do feminicídio, de desenvolvimento de políticas públicas, de palestra, para que nós possamos, mais do que lamentarmos essas tragédias, essas questões que acontecem, a gente conseguir impedir que outras surjam. E eu acho que o nosso dever aqui nessa casa é esse, está nesse sentido, da gente entender as demandas reais que são colocadas e procurarmos, de alguma forma, cooperarmos, procurarmos, de alguma forma, enfrentarmos o universo, muitas vezes, de injusto, violento e desigual. Então, fizemos aqui os nossos encaminhamentos. Eu quero também, presidente, sem estender muito, porque é um assunto do qual eu nunca expus muito aqui, a questão partidária, mas acho que é de conhecimento de todos no cenário político, que o nosso partido PSB passa por um momento extremamente complicado, com a modificação no quadro estadual, com a interferência que aconteceu ontem, é um momento de uma destituição da executiva que nós tínhamos, com, inclusive, a colocação de um presidente que não estava no nosso Estado, uma situação extremamente complicada que está sendo colocada. Eu acho que muitos aqui, colegas, sabem, aliás, todos sabem da dificuldade que eu tenho também no plano municipal. Eu só quero aqui dizer que, desde o momento que tomei, é uma história muito longa, um dia ainda, acho que terei essa possibilidade de explicar, desde a minha entrada, todos os processos que acontecem dentro do PSB, mas, desde o final do ano, quando fiz, contrariei algumas questões do partido para seguir o estatuto do próprio partido, que defende a questão da educação, que defende a questão da valorização da educação, desde então, eu sou um vereador, veja bem, que, desde novembro, eu não sou convidado para nenhuma reunião do meu partido político. Então, eu estou, desde novembro, sem ser convidado, fui retirado de grupos de WhatsApp, de um monte de situação, eu estou, estamos em abril, eu estou seis meses sem ser convidado para a questão das reuniões do meu partido político. Exatamente. É até um pouco constrangedor, mas eu estou seis meses sem ser convidado. Então, não tem sido fácil a minha questão partidária, eu tenho guardado esse tempo todo, mas, realmente, é uma decisão que está chegando num momento, assim, de absoluto desconforto, e, inclusive, absurda. Mas, enfim, a gente está vivenciando isso, vamos esperar as próximas etapas. Acho que todo mundo sabe também que não houve uma vontade de muitos dirigentes partidários no final do ano em relação ao processo da mesa para que eu tivesse também, mas a gente está encarado com muita convicção, com muita clareza e, principalmente, com muito orgulho de ter feito o que eu considero certo, de ter feito o que está previsto de verdade em relação à questão do estatuto. E, na política, muitas vezes é assim, quem bate de frente para defender aquilo que acredita recebe algumas portas fechadas, alguns espaços colocados, e, no meu caso, isso tem sido um tanto quanto complicado, porque eu acho até difícil de acreditar que um vereador, na posse da realização de mandato, quando o próprio Estatuto do Partido Político prevê reuniões mensais com periodicidade, eu estou há seis meses sem ser convidado para uma única reunião. Isso não existe, isso é uma situação até de perseguição. A gente está estudando, inclusive, os caminhos judiciais acerca dessa questão aqui. Então, é um quadro lamentável, de qualquer forma, até tendo uma composição estadual. A gente espera que, de algum modo, as questões sejam pacificadas, a gente possa ter uma alteração aí, em relação a essa situação no nosso Estado, no nosso município, mas é um quadro de absoluto desconforto. E queria, simplesmente, aqui, falar também, e só para terminar, presidente, mas dizer que recebeu, a gente fez uma indicação também, que recebemos de uma moradora do Garcia, a Maria Salete, um abaixo-assinado que estão fazendo na comunidade para a revitalização da Praça Duque de Caxias. Então, a gente faz aqui, também, só registrar na TV Legislativa, esse pedido, a gente entende a importância das praças, a importância de a gente fortalecer a vida nos bairros do nosso município. Então, toda a comunidade do Garcia, a Maria Salete, a todos os voluntários que estão se mobilizando, têm o nosso profundo apoio, e a gente pede ao Executivo, dentro das limitações e das possibilidades, um olhar muito atencioso nessa questão. Por hoje, seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.